Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dessa maquiagem puro poder, puro luxo É uma maquiagem que eu sempre quis trazer aqui pro canal, mas eu não sei se eu já trouxe Mas eu acho que não, que é com esse côncavo bem marcado, bem desenhado E com um puxadinho assim pra fora, sabe? Eu acho essa maquiagem super, super chique, eu acho que fica linda, linda, linda E como ela é uma maquiagem bem neutra, dá pra você usar com qualquer tom de batom Foi isso que eu gostei bastante, espero muito que vocês gostem A maquiagem em si, ela é fácil, mas o que você deve ter complicação mais É nesse cortezinho e no delineado Mas gente, nada é mais do que treino Então se você treinar bastante, você com certeza vai conseguir fazer E eu espero muito que vocês gostem, a maquiagem tá fácil, simples E é isso, se você quiser saber, ó Olha, a maquiagem ficou assim Como eu falei no decorrer do vídeo, nunca um lado vai ficar perfeito Nunca vai ficar super parecido com o outro Mas o que a gente tenta fazer é deixar ao máximo parecido E eu achei que ficou bem bonito o resultado E eu espero muito que vocês gostem Então se você quiser saber como que eu fiz essa maquiagem É só você continuar assistindo o vídeo Oi, oi, meninas! Vamos começar A maquiagem de hoje parece ser difícil, mas ela é muito facinha Você só tem que treinar um pouquinho mais o esfumado Mas gente, o resultado vale muito a pena É uma maquiagem assim que eu achei que ficou linda, linda, linda E pra quem tem pálpebra gordinha Nossa, essa maquiagem aqui é muito, muito boa Você acha que você não vai conseguir fazer por causa do côncavo Mas nossa, vai ficar linda E vamos começar porque a maquiagem é fácil E a gente vai fazer rapidinho Olha, eu vou começar aplicando o corretivo em toda a minha pálpebra Esse aqui é o da Abelha Rainha Ó, vou aplicar assim bem de qualquer jeito Só pra gente poder ter uma basezinha pra poder grudar a nossa sombra Sabe? Olha, vai ficar assim Agora eu vou pegar um pincelzinho assim, ó Ele é um pincelzinho de esfumar Só que não é aqueles gordão, sabe? Eu vou pegar esse aqui que ele é um pouquinho menor E a sombrinha 18 da Jasmine Ela é aquelas sombras unitárias E ela tem um tonzinho de marrom mais avermelhadinho, mais quente Eu vou pegar ele e vou aplicar em todo o nosso côncavo Primeiro, ó, a gente deposita É bom que você deixe com bastante sombrinha Chega aqui no finalzinho, a gente joga pra fora Sabe? Em direção ao finalzinho da nossa sobrancelha, ó Tá bem no finalzinho da sobrancelha Então é bem importante esse passo Olha, eu vou tirar um pouquinho do excesso na mão mesmo Vou dar só uma esfumadinha pra não ficar com muita marcação Assim Agora eu vou pegar um pincelzinho Outro pincelzinho, só que esse aqui tá limpinho E vou pegar aquele trio de sobrancelha da P&W, sabe? E vou pegar essa cor aqui, ó Esse marrom mais escuro Mas aí você usa qualquer marrom escurinho que você tenha E vou aplicar bem aqui, ó No côncavo É bom que seja um pincel assim, fofinho Mas um pouquinho mais de precisão Pra gente poder fazer esse passo Pra não subir nem tanta sombra escura E nem descer tanta sombra escura Olha, e com esse pincelzinho mesmo Eu vou fazendo, ó Movimentos de vai e vem Pra gente conseguir Dar uma esfumadinha Ó Vai ficar assim Agora eu vou voltar com o mesmo pincelzinho Mais um pouquinho da primeira sombra E vou aplicar aqui na bordinha Pra gente poder conseguir esfumar Essa cor mais escura É sempre assim A gente sempre volta com as sombras Quando a maquiagem é mais trabalhadinha, sabe? Aí eu vou vir com o pincel fofão Vou dar uma esfumadona, sabe? Ó, vai ficar assim Agora eu vou vir com o pincelzinho Tradicional de pálpebra E vou vir com esse meu duo aqui da Avon Nem sei mais qual é a coleção Mas aqui era um marronzinho escuro E tem esse clarinho aqui, ó Que ele é quase um beijinho Quase um branco E vou aplicar aqui, gente, a minha sobrancelha Essa nossa maquiagem Ela é quase toda opaca Então ela não tem nenhum brilho Eu acho que essa maquiagem é muito chique Gente, eu amei Vou voltar com o pincelzão de esfumar, ó Vou dar uma esfumadinha Por enquanto vai ficar assim Aí agora eu vou pegar Vou voltar com o pincelzinho de corretivo Eu, o corretivo da Abelha Rainha E vou fazer aquela marcaçãozinha no côncavo, sabe? Gente, não precisa ficar nada muito certinho Porque com o truque O último truquezinho que eu vou dar pra vocês Vocês vão ver, né? Que vai salvar a vida, sabe? Então não precisa ser uma coisa muito certinha Então, ó, o que eu quero que vocês façam Pra vocês saberem até onde vai Você passa ele aqui, mas na raiz E abaixa a cabeça Aí quando você abaixar Vai estar até onde você tem que ir, entendeu? Vai marcar exatamente no seu côncavo Ainda mais pra você que tem pálpebra gordinha Esse truque é muito, muito, muito bom Ó Vai ficar assim Agora eu vou dar uma espalhadinha Assim, ó Com o dedinho mesmo Como vocês viram, eu ultrapassei ali Mas aí a gente vai resolver Como sombra aqui de Da pálpebrazinha Eu não quis pegar nenhuma outra cor Eu vou usar o meu pó compacto mesmo Mas se você tem a pele mais moreninha Você pode usar uma sombrinha mais clarinha, sabe? Que vai ficar muito bonito também Aí eu vou voltar com aquele mesmo pincel De aplicar sombra E vou pegar o meu pó compacto E vou aplicar aqui, ó Dando batidinhas Olha, o meu pó, pelo menos O meu pó, né? No meu caso O meu pó no contato do corretivo Ele ficou meio alaranjadinho Então isso pode acontecer também com o seu pozinho Quando você for usar ele Se você for aplicar em muita quantidade Ele pode dar uma oxidada Olha, até agora tá ok, né? Agora você vai precisar de dois tipos de pincel Dois pincelzinhos de detalhe Mas só Esse daqui, ó Ele é mais firme E esse aqui ele já é mais molinho, sabe? Os dois são da Macrylan Esse daqui é o W113 Que é o mais firmezinho E o mais molinho é o W907 Aí agora eu vou pegar uma sombrinha preta Essa daqui é a 02 da VINIX Ela é uma sombrinha preta Aí você pega qualquer preto que você tenha Com um pincel de precisão durinho E a gente vai fazer a marcação aqui Em todo o nosso côncavo Então você só vai fazendo assim, ó Um trocinho Olha aí como eu passei de mais lá aquele Aí eu passo por cima E vem, ó Em toda a linha do meu côncavo Olha, tá vendo? Gente, é muito simples Muito, muito simples Você só precisa mesmo treinar Que você vai ver que a maquiagem Vai sair igual Ó, vai ficar assim Bem marcado Aí agora eu vou vir com aquele pincelzinho Fofinho E aquele marronzinho, ó Esse mais escurinho aqui que a gente usou Vou tirar o excesso E vou esfumar a bordinha desse preto Sabe? Pra ter um degradê do preto pro marrom Mais escuro E depois pra aquele tonzinho mais quente Olha, aí eu vou voltar com aquele pincelzinho O primeiro pincelzinho E a sombrinha marrom mais quente Só pra gente dar o último acabamento aqui, ó Aí eu vou vir com o pincel fofão E agora a gente já vai pra parte de baixo Porque a parte de cima é basicamente isso Viu como é que é fácil? Aí eu vou pegar o restinho do pincel preto Que tem nesse daqui, ó De precisão E vou passar aqui entre os meus cílios Aí com o pincel fofinho Eu vou vir na sombrinha marrom mais escurinha E vou esfumar aqui, ó Olha, e pra abrir um pouquinho mais a minha linha d'água Eu vou aplicar o corretivo que eu tô usando Mas você pode aplicar um lápis É porque eu esqueci de pegar meu lápis Ó Só pra você abrir mais o seu olhar E praticamente nossa maquiagem já tá pronta Agora eu só vou fazer o meu delineado E vou aplicar cílios postiços Porque eu achei que essa maquiagem pediu um cílios postiços, né? E, gente, o delineado é um delineado bem puxadão Quase, ó Na mesma direção da onde a gente terminou o rabinho Tá vendo? E é basicamente isso Um delineado grossinho e bem puxadão E é isso, gente Agora eu vou lá aplicar meus cílios postiços Passar a máscara em cima e embaixo E fazer o meu delineado Eu sei que vocês vão me perguntar O delineador é o da Stark Gente, sabe aquele ditado que Panela velha que faz comida boa? Então, ele tá ficando velho E tá ficando perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Super pretinho E eu tô amando ele Então é isso Agora eu vou lá fazer rapidão E já volto pra gente terminar a maquiagem, tá bom? Então, gente, já acabei Apliquei os cílios postiços, ó Dá toda a diferença, né? E apliquei máscara em cima e embaixo Como eu já falei O delineador que eu usei foi a da Stark A cola foi a da Macrylan E o cílios postiços é um da China E a máscara de cílios é a Volume Express Maybelline E, gente, a maquiagem já tá pronta Vocês viram que ela é fácil de fazer? Ela é um pouquinho mais trabalhosa Por conta dessa abertura Eu acho que é o que mais vocês vão ter dificuldade Na abertura e no delineado Mas nada como um bom treino, gente Delineado é treino Qualquer tipo de maquiagem Eu acho que só vai ficar bonito Depois de você, ó Tentar várias e várias e várias vezes E a maquiagem tá pronta Eu espero muito que vocês tenham gostado Então é uma maquiagem pra você ir pra uma festa Pra você ir pra uma balada também Você vê que quando você abre o olho Vai ter duas perninhas aqui E dá toda a sensação, assim, de mulher sensual, sabe? E eu gostei muito Eu espero também que vocês tenham gostado O batom que eu tô usando Eu quis usar um batom vermelho Porque faz muito, muito tempo Que eu não venho de batom vermelho Acho que desde o Natal, né? Então eu quis usar um batom vermelho E eu tô caçando ele Eu não sei onde está Achei É o da Queen Eu acho que esses tons de vermelho Mais aberto em mim Pelo menos Fica muito bonito Mas você pode usar um vinho, um rosa Um nude Eu acho que ficaria muito, muito chique Mas aí o batom vai de gosto Como vocês viram A maquiagem, ela é nude Nude Ela leva marrom, beige e preto Então dá pra você usar com qualquer tom de batom Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem O que vocês acharam, hein? Como eu já falei Nenhum lado vai ficar perfeito, sabe? Mas o que você tenta fazer É deixar pelo menos eles parecidos E eu acho que eu consegui deixar pelo menos um pouquinho parecido um com o outro Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores Se você gostou, não esquece de dar um joinha pra mim Se inscreve aqui embaixo no canal Pra você ficar por dentro de todos os próximos vídeos que estão por vir E eu tô querendo fazer um especial de carnaval Uma semana inteirinha de vídeos É pro carnaval, né? Tanto maquiagem como penteado O que vocês acham, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês preferem assim Ou se vocês querem uma semana só de maquiagens pro carnaval Tanto maquiagens mais artísticas Quanto maquiagens super usáveis pra você usar Mas, enfim Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acham, tá bom? Então, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!